Olá meninos, olá meninos, mais um videozinho nosso, vamos que vamos, então hoje estou indo trocar meu kit de relação, porque o meu kit de relação foi para o lixo, para não ficar fazendo arrancadinha, putaria e me fudir, foi para o lixo meu kit de relação. Então, procurei em várias lojas, oficinas, putaria quadro, que lugar véi, e só encontrei o lugar meu kit de relação, não, não na concessionária Twin, se numa loja aí motopass, está conseguindo rapidinho aí, não se enrolou demais, não se enrolou demais e vai fazer o serviço rapidinho, vamos ver se ele autoriza a mostrar o serviço que ele realizou, Realizando o serviço do desmanche de carro Oh, 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 cagada Disse o barulho não? Não, não escutei, filho da puta, renda rápido assim, tomando teu cu Então tá bom, tô errado, vamos embora Beleza, são defensiva, sempre olhar pra frente Aonde é, tio Lima? Ah, ali na frente, velho No título vai estar No título vai estar o local de que eu tô arrumando Por que que não foi lá no Kutbah Racer Motors? Infelizmente o nosso amigão lá não tinha o kit de relação Desse daí não tinha Mas se o Kutbah Racer Motors aí Recomendo 100% também, tá? Confere a agenda com o Marron lá O cara é caveira Vamos conhecer o serviço do Do Carra Motors aí Valeu o nome, velho Porra, vamos conhecer o serviço É bom ter uma... Às vezes uma segunda... Segunda possibilidade de realizar um serviço, né, velho Às vezes o teu camarada aí não tem agenda Ou não conseguiu o produto E aí você não pode ficar na mão, né, velho Eu já demorei pra caralho pra conseguir o meu kit de relação aí Fui em vários lugares pra conseguir Não conseguia, não conseguia Daí o rapazinho Conseguiu pra mim Não pode ficar nessa faixa aqui não Muita odulação Olha a anulação que tem na asfalto Não sei se aparece pra vocês aí, mas ó Tá até um calombo aqui Muito caminhão ali, daí ferra com asfalto A roda aí, velho Isso aí Caveira trabalhando Caveira, 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 velho Como é gostoso andar de quique de malandro Chico de malandro, velho Isso aí, malandro caralho, velho Que original Mas eu queria colocar o Geotec Os caras falam Pô, kickshifter, velho Isso ajuda numa pista Ajuda o caralho isso na pista, velho Os caras falavam assim pra não virar Todo mundo ter kickshifter É caro, é Porém, é comodidade Você esquece da embreagem E as pessoas estavam reclamando que eu tava cortando demais o vídeo Ah, porque às vezes eu não tenho o que falar, velho Às vezes se eu tô no frio e não sei bater no macho Eu não vou ficar mostrando isso Às vezes eu vou cortando e vou colocar logo o que eu falo no vídeo Às vezes eu não tenho assunto pra falar, então Porque sai na hora eu vou jogando Aqui tem uma dica Se ali amarelar, aqui amarela também Em sequência Tipo, um, dois segundos depois Amarelou Ai, taxista Ai, que medo que eu tenho, velho Deixa eu ver alguém me acertar Gostou, né? Ha, vai brincando Vai vendo que o bagulho é louco Ninguém acredita Olha, velho Você olha a Pfizer, parece uma XJ A gente olha a Pfizer, parece uma XJ De trás parece uma XJ Não dá pra enganar Depois olha lá no canal as brincadeiras Olha lá no canal depois Eu abro o desafio, velho Quero ver algum outro cara chegar e bater um papo assim, velho Ser humilde pra caralho Segue o suvaco aí Não troca uma ideia Não comenta sobre a moto A porta aberta Então o negócio tem que ser assim, velho Olha, olha a unha Olha, desincronismo de maldito sinal O cara abre lá e ferra Olha, olha, olha Meu Deus do céu Desincronismo que ferra com tudo Tudo, velho Acordeu já? Vamos lá, vale Beleza Isso aí, piazinho Salve aí Tomara que esteja funcionando esse áudio Quanto tempo? Sinto secado aqui Dez, treze minutos Olha uma piadada Por isso que eu tenho tanto corte Eu faço, olha, treze minutos, quinze minutos aí, ó Vai virar só seis Só seis minutos aí Treze minutos vira seis Pra ficar aquele vídeo maçante Chato Aqui não tem barulho, né, mano Aqui não tem nada de bosta Então Nós é suave na Nations Senhor Garra Motos Estamos aí Pra mais um dia He, 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 he Tchau 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 Tchau